olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço quando eu compro a suculenta na floricultura no mercado que chega assim toda detonada o que é que eu faço porque como é que ela tá toda estiolada aí agora a gente tem que fazer eu faço sempre o replante e vou adaptando ela aos poucos ao sol ó pra vocês verem a mesma suculenta que tá aqui em casa que ela tá adaptada num só né como ela tá mais bonita essa daqui nem parece a mesma mas eu acho que eu consigo salvá-la porque minha sogra comprou mesmo que a gente gosta tanto dela pra ver se eu consigo salvar e mostrar a vocês como é que eu faço ela é muito fofa parece umas rosinhas eu conheço como orostache eu acho que é isso o nome dela olha como é linda agora eu vou cuidar delas e mostrar como é que eu faço primeira coisa eu vou pegar e tirar ela desse pote olha como tá toda estioladinha mas eu vou ver se eu consigo desculpa aí que minha mão tá bem minhas vinhas tão sujas que eu tô mexendo com terra é porque elas ficam vários dias né lá na floricultura sem levar só o suficiente aí elas ficam assim toda estiolada as raízes até que tão boa mas parece que já tem coxonilha de raiz ó por isso a importância de chegar e fazer o replante ó já tem coxonilha aqui eu prefiro cortar essas raízes e plantar ela sem a raiz mais que aí ela vai brotar novamente tá com coxonilha vou limpar ela toda aqui essas folhinhas secas e a gente limpa tudo e vou cortar e vou colocar na terra que ela para enraizar novamente que não adianta colocar essas raízes velha não a gente cortando ela vai brotar outro broto vai ficar mais forte sair outras raízes melhor e não vai tá contaminada né aqui ó limpei a parte central dela cortei a raizinha limpei tem umas folhinhas secas aqui ainda e aí agora vou ajeitar esses outras perninhas que é tudo mudinha essas que estão aqui vou limpar e vou fazer o replante olha a diferença da suculenta né que tá em floricultura na sombra a diferença do estiolamento ó olha essa aqui que tá aqui em casa no sol né bem diferente e ela ainda fica mais compacta porque aqui tá chovendo bastante e tá pouco sol pra ela mas mesmo assim eu acho ela linda e ela é de super fácil cultivo se propaga muito fácil por essas por esses bracinhos que é muito fofo aí agora eu vou fazer o replante esse substrato que eu uso é bem soltinho é a carolina sóio que tem perlita e casca de arroz carbonizada e carvão bastante carvão eu coloco aqui porque as plantas amam carvão tem muita gente que gosta de ver eu fazendo replante dando dicas mas eu sei que tem muitos que acompanha aqui que já são experts já sabe de tudo mas agradeço muito também por assistir aí antes de completar aqui eu coloco os macos desculpa se ficar escuro é porque aqui tá noblado bota os macos não tem problema eu sempre falo que esse adubo é de liberação lenta aí não tem problema colocar aí completo com mais substrato e faço o replante lembrando que eu tô fazendo assim se quiser deixa secar né mas eu já corto e faço direto aí agora eu não molho só molho daqui uns seis dias pra não apodrecer né a raiz que é bem molinha e tem bastante água no carro aí pego aí pego e vou plantando tomara que eu consiga salvá-la mas com fé em deus eu vou conseguir dá muita pena ver as bichinhas assim toda judiada se eu pudesse pegar todas pra cuidar mas não posso infelizmente aí vou fazer um vasinho cheinho se pegar vai ficar bem cheio vou ter bastante mudas aqui ó replantei ela toda espero que ela consiga salvar né aí agora eu deixo no solzinho da manhã até umas oito horas de manhãzinha só não deixo mais até ela começar a enraizar e eu vou aumentando cada dia eu aumento um pouquinho só até ela ficar bem bonita eu vou acompanhar vou deixar vocês acompanhando quando tiver pegadinha aí eu mostro tomara que eu consiga salvar mas acho que eu consigo essas belisquinhas eu botei aqui ó porque eu não ia jogar fico com dó mas não sei se elas vão pegar né mas se pegar melhor ainda espero que vocês tenham gostado dessas dicas é dica besta mas tem alguém que não saiba né porque se deixar ela aí ó de jeito que chegou com coxonilha na raiz ela com certeza iria morrer agora com fé em Deus eu vou salvar pra ela ficar igual a essa aqui ó que coisa mais linda e essa aqui ainda fica mais encorpadinha mais cheinha porque aqui não tá muito sol que nem eu falei no vídeo obrigado por ter assistido acompanhado por ter deixado deixa o gostei se gostar até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus tchau pessoal tchau